Frente do município pelos próximos quatro anos E me deixa mais feliz ainda É que em um momento em que a política no país Está tão desacreditada E você, Bocalon, a Terezinha Todos que compõem esse palanque Arrastaram esta multidão Para que nesse domingo Para que nesse domingo Pudéssemos estar aqui reunidos E isto comprova o carinho Que a população do Goiachim tem por vocês Comprova a certeza que o Goiachim já escolheu o seu lado A certeza que nós vamos ter uma vitória esmagadora No próximo domingo E reuniões como essa Comícios como esse Só nos motivam A caminhar nesses últimos sete dias Com mais vontade Com mais força Com mais disposição Para que nós possamos Botar o Leuzir Bocalon Junto com a Terezinha Ravanello Lá na Prefeitura Municipal E assim Fazer com que Nós estejamos na Assembleia Legislativa Junto com o nosso governador Abrindo as portas Abrindo as portas Para que o município do Goiachim Possa ter os investimentos Possa ter acesso aos recursos E com certeza Mudar a realidade desse município É Quando chegava aqui hoje É derretrado E o número de pessoas que está aqui Terezinha Apoiando Apoiando Esta família dos 55 Nesta rota final Porque aqui está Aqui neste palanque Estão as pessoas Comprometidas As pessoas Que gostam de gente As pessoas Que Conhecem Cada canto do município As pessoas Que querem fazer O melhor por essa terra Aqui estão Quem é apaixonado Do povo Goiachim E eu venho aqui hoje E eu Venho aqui hoje Dar o nosso apoio Pedir o voto Dar a nossa força Para que nesta Reta final Todos que estejam aqui Somem mais votos Conquistando o voto dos amigos Conquistando o voto dos familiares Conquistando O voto dos vizinhos Para que nós possamos Chegar no dia 2 E comemorarmos Uma grande vitória Mas a grande vitória Não do Leozinho Bocalão Não da Terezinha A grande vitória Daqueles Que querem o progresso Daqueles que querem O desenvolvimento Daqueles Daqueles Que querem Uma cidade melhor Para sua família Porque nós Homens públicos E a partir de 1º de janeiro Bocalão E Terezinha Vocês estarão lá E o que a população Que é a ordeira Que é a trabalhadora Que levanta cedo Para levar o sustento A sua família Espera É que os serviços públicos Essenciais Cheguem a sua família Cheguem Porque Com os serviços básicos Atendidos A população do Goiachim Sabe trabalhar Tem a mão carejada Sabe O que a sua família precisa Por isso vamos juntos Nós estamos aqui Para reafirmar O compromisso Do governo do estado De que lado Está o governo do estado Aqui no município Do Goiachim E aqui no município Do Goiachim É o governo do estado É o governo federal Todos estão com os 55 Temos Temos trabalhado Ao longo do nosso mandato Levando Mesmo Fora da prefeitura Eles nos levam As solicitações Podemos Já entregar Ambulância Para a saúde Pudemos Entregar Alguns veículos Para o transporte Mas sabemos Que o Goiachim Pode muito mais Sabemos Que merece Muito mais E é por isso Que viemos aqui Dar o nosso apoio Dar o nosso aval E dizer Que a partir De 1º de janeiro Estaremos Numa grande parceria Uma grande parceria Uma grande parceria De pessoas comprometidas De pessoas Que gostam de pessoas De pessoas Que estarão presentes Não só em ano eleitoral Mas que estarão Mas que estarão presentes Aqui no município Que o governo Possam votar A sua maneira De administrar Aqui no município Nós precisamos De vereadores Nós precisamos De vereadores Que estejam Embuídos Do mesmo ideal Que é muito trabalho Que estejam Alinhados Com as mesmas ideias E por isso Eu peço o voto aqui Para os vereadores Que estão aqui Nesse palanque Porque são os vereadores São os vereadores Que tem o compromisso Com o trabalho Que tem o compromisso Com o Goiachim Melhor para todos Então vamos juntos Minha gente Somar forças Nesta reta final Conquistar o voto a voto Conquistar o voto Dos amigos Somando-se Mais pessoas A cada dia Numa grande Corrente de pessoas Do bem Somando-se A família dos 55 E no dia E no próximo domingo A partir das 6 da tarde Nós estaremos aqui Todos vocês Reunidos Reunidos Para comemorar A vitória esmagadora Do 55 A vitória esmagadora Daqueles Que tem o compromisso Com a verdade Que tem o compromisso Com a seriedade Que tem o compromisso Com o trabalho Pela sua gente Por isso vamos juntos Conte conosco Até a vitória Um grande abraço E que Deus Ilumine a todos nós A vitória émagadora A vitória émagadora Obrigado.